Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Leidiane falando. Nesse vídeo eu trago para vocês mais uma sequência de Grigori Grabovoi, dessa vez para Enxaqueca. Se você sofre com esse problema ou conhece alguém que sofre com esse problema, você pode usar essa sequência numérica para a sua cura e para ajudar essa pessoa também. Reserve alguns minutinhos do seu dia para ir para um lugar tranquilo e ouvir o áudio por completo. Não ouça apenas pedaços picados. Você deve ouvir o áudio completo, repetir a sequência numérica da forma correta e visualizar, praticar a visualização positiva. Veja essa pessoa já sendo curada, sinta a felicidade que essa pessoa ou você sentiria ao não sentir mais dor de cabeça. Então você tem que praticar a visualização positiva, falar os números e escutar o áudio todos os dias até você começar a ver os resultados e ser curada de uma forma definitiva. Eu quero dizer agora para você gratidão por sua inscrição aqui no canal. Eu fico muito feliz com a sua presença. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Vamos até as repetições? Um, dois, três, quatro, oito, cinco, um, quatro, oito, cinco. 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 Quatro, oito, cinco. Um, quatro, oito, cinco. Quatro, oito, cinco. Um, 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 quatro, oito, cinco. Quatro, oito, cinco. Um, quatro, oito, cinco. Um, quatro, oito, cinco. Um, quatro, oito, cinco. Um, quatro, oito, quatro, oito, cinco. Um, quatro, oito, cinco. Um, quatro, oito, oito, quatro, oito, quatro, oito, cinco. Um, quatro, oito, 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 quatro, oito, quatro, oito, quatro, oito, cinco. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5. 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5. 1, 4, 8, 5. 4, 8, 5. 1, 4, 8, 5. 1, 4, 8, 5. 1, 4, 8, 5. 1, 4, 8, 5. 1, 4, 8, 5. 2, 4, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10.